Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto o meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança esperando o presente de Natal E que eu amo o sorriso de criança E que eu amo o sorriso de criança